Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui para o canal, mostrar uns ataques insano com o dragão elétrico Se você curte dragão elétrico, dá para utilizar de boa no CV13 Mas não é todo layout que funciona, mas tem os layout que dá para usar tranquilo e consegue dar PT É um ataque que era bem usado no CV12, se você parou de usar, dá para utilizar de boa no CV13 Se você gostar, não esquece de deixar o like, o like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve para ficar por dentro das estratégias de ataque que está mais funcionando para todo o centro de vila Eu vou mostrar para você como foi executado, tem um ataque muito insano com DG elétrico e mocego Eu achei bem da hora, e outro ataque, aquele padrão que a gente usava é 7 DG elétrico com 14 balões A gente usava muito essa variação, mas esses ataques é sempre fazendo o suicide com dirigível e ete e uma valk para pegar o centro de vila Porque o centro de vila dá muito dano, o DG elétrico pega 5 alvos Então esses ataques aqui é sempre utilizando o dirigível já para eliminar o centro de vila Tirando o dano dele, né, que dá para dar PT de boa aí, ó Espero que você goste aí, também comenta aí nos comentários aí Se você já utilizou aí no CV13 o DG elétrico, se você fez merda Você se deu bem aí, ó, tirando 2 estrelas com porcentagem alta aí já é válido também Então vamos lá O primeiro ataque foi aqui nesse layout, ó O cara moscou nesse layout aqui, ó, porque olha aqui Ele deixou 2 TI alvo único As X bestas terrestres Que burro E olha só, é todo mago longe, ó Tá todo mago dispersou, tudo não atrapalhava Aí o que que o Thor fez aqui, ó Ele quebrou esse canhão e esse aqui, ó Para o mocego, quando ele entrar com o mocego aqui Os mocegos não abriam para cá, ó Ele quebrou aqui com o balão E entrou com os mocegos aqui, ó Aí tinha uma Tesla aqui, o mocego veio O mocego pegou toda essa região Pegou essas antiaéreas Pegou as TI Pegou esse dispersor O cara é foda E pra utilizar o mocego Você quer pegar uma área assim com o mocego Você tem que tomar cuidado com o TI múltiplo E todo mago Se tiver todo mago ou o disseminador Tente congelar Ou se não, não usa, velho Porque o disseminador ripa eles todos Porque o mocego anda o bolo E todo mago também frita eles também E TI múltiplo Também atrapalha muito Tente congelar Então aqui, ó, tava muito top O cara moscou E pegando Toda essa defesa E essa região E o rei mais a rainha pegando aqui, ó E ele entrou com o DG elétrico aqui, ó Ele entrando com o DG elétrico Quando o DG elétrico tava chegando aqui no centro Ele entrou com o Com o dirigivo Com o Zietti Pra pegar o CV E o DG elétrico passou o carro Muito top esse ataque Eu gostei demais Achei bem massa mesmo E muito bem Bolado É verdade Ó, ele vai quebrar esse dano, tá vendo Ele levou 3 balões 7 DG elétrico Levou umas arqueiras Arqueiras Porque como o moncego vai pegar as defesas E fica com são Aí as arqueiras pegam Pra ir limpando E... Levou 3 gelos 6 DG elétrico E 2 fúria Aqui ele nem utilizou fúria no moncego Porque a XB só tava terrestre, ó Olha, ele já foi entrando aqui com o rei Mais a rainha, ó Já pra ir pegando essas defesas Olha só O moncego vai pegar as duas TI Vai pegar a antiaérea E ele vai congelar essa torre do mago aqui, ó O moncego vai conseguir pegar E se dispersou, ó E pegou até a torre do... Mas a rainha pegou a torre do mago Olha só Como que tá... Já tá afunilado Pegou até a soltante aérea, ó A rainha E ficou encaminhado Aí agora aqui, ó Depois ele entra com o dirigível aqui, ó As arqueiras que eu falei aqui Já é pra ir limpando Porque como não tem defesa Ele usa a arqueira já pra ir agilizando a limpeza E entrou com o bonde, ó Dropou todos os DG elétricos ali, ó Já jogou uma fúria Entrou com o gordião Ele vai utilizar aqui na entrada Aqui no hit da águia Porque tinha o dispersoa batendo Ó, usou outra fúria Pra pegar a águia rápido E vai entrar com a heroína ali em cima Já pra ir pegando aquela... Aquela outra antiaérea Ó, e dropou o dirigível O dirigível com o yeti E ele ainda demorou um pouco Porque, olha O CV já começou... Ela tinha começado a bater no... No DG elétrico Depois de ter soltado mais antes Mas mesmo assim Sobrou muito o DG elétrico Ó, já soltou os arqueiros pra... Já ir limpando Ó, o yeti pegou o CV mais o DG Olha o tanto de dragão elétrico vivo, cara Velho, passou o carro Muito show esse ataque Eu gostei demais Mas a ideia foi sensacional Olha o tanto de DG elétrico vivo 4 DG elétrico O gordião com a vida cheia ainda Ó, sobrou um yeti aqui Dainda da... Do... Do... Suicide E PTzua Show de bola Então conforme o layout Que dá pra você utilizar um mocego Tranquilo Sem ter risco de você perder eles todos Dá pra utilizar de boa Pega uma região que tem muito valor Com o mocego E dá uma afunilada Usa o rei e a rainha Pra dar uma afunilada E pegar mais algumas defesas importantes E dropa do outro lado E já era Hehehe O outro PT aqui, ó Com o DG elétrico Foi nesse layout, ó Esse layout que tava bom Você também tem que tomar cuidado Com o dispersor, ó Tá vendo que o dispersor Tá tudo pro mesmo lado Aí o que que ele fez? Entrou nessa lateral, ó Dropou o DG elétrico aqui, ó Porque se a dispersor Tá virado pra cá, ó E você entra com o DG elétrico Quando ele soprar O DG elétrico faz isso aqui, ó O DG elétrico roda E rodando O miolo fica Fica aqui Sem apegar E essas defesas aqui, ó Ripo o DG elétrico Você entendeu, ó Então tem que tomar cuidado Com o dispersor também, ó Se tiver virado pra cá Vai com outra estratégia Foge do dispersor Que é chateado demais Aí ele soltou um DG elétrico aqui, ó E entrou com o rei e a rainha aqui, ó A rainha mau rei Pegou essas Essas condições aqui, ó Porque tinha valor Pra usar a rainha aqui Porque a rainha pegava a torrarqueira, ó Torrarqueira dá dano no DG elétrico E a antiaérea Pegando essas defesas aqui Já ajuda E ele fez o do suicide aqui, ó Entrou com o dirigivo Pra pegar o centro de vila Porque o CV dá muito dano também No DG elétrico Aí eu ia Ia funilando aqui Com o DG elétrico Mais o rei e a rainha Essa lateral O DG elétrico entra tudo pra cá, ó Solta um aqui Eu dava pra utilizar um Pra ele afunilar aqui, ó Porque não tinha dano Pra pegar ele Ele afunila aqui E o DG elétrico entra pra dentro E dá preferência De congelar a águia Porque a águia ia ser no final, ó Tava muito longe Então vai congelando ela Porque até aí Que múltiplo no DG elétrico Como ele tem muita vida Não precisa Não tem muita necessidade De ficar congelando Porque o dano dela é bem pouco É muito top Dá pra utilizar de boa também, ó Ficando esperto aí Com o dispersor Porque o dispersor Chateia demais Olha aí Entra ali, ó Vai afunilar aqui, ó Pro rei Mas a rainha não rodar Pegou aqui, ó Tá vendo? O rei não vai rodar, ó Entra com o rei e a rainha Aquele Ele soltou um ali, ó Ele usou um baby Porque não tinha muito Muito dano ali, ó Pra afunilar, ó O DG elétrico não vai rodar E entrou com o outro ali, ó Agora vai entrar com o bonde aqui, ó E entrou com a heroína também Pra ajudar a pegar essa Essa TI E essa antiaérea Ó, e dropou os balão E o DG elétrico E o Gordião Já entrou com o dirigivo aqui, ó Esse aqui já andou rápido Porque Quando o DG elétrico chegar aqui no centro Já começa a tomar dano do CV, ó Ó, agora ali, ó Já usou o poder do Gordião Porque já vai pegar A águia batendo Dispersor a rainha Ó, e vai congelando a estilharia águia Aqui não tem necessidade de ficar congelando Porque o dano dela é bem pouco O DG elétrico tem muita vida Nada a ver, irmão E olha aí Voltou outro fúria aqui, ó Pra pegar aqui Já era Congelou de novo Olha aí PT é muito fácil, cara Tendo esses cuidados Com dispersor Porque, velho Sem entrar de frente A não ser que você tenha gelo E vai congelando dispersor Agora Se você ficar Gastando gelo no dispersor Vai fazer falta Principalmente que Se tiver mais defesa importante Pra você congelar E você desperdiçar gelo E dispersor No final Faz falta E acaba não conseguindo Dar o PT Ih, rapaz Então Dá pra usar no CV13 Tranquilo Sabendo escolher o layout Da PT E faz Fácil Então é isso aí Espero que tenha gostado Não esquece de deixar o like O like é muito importante Pra divulgação do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Que gosta de usar DG elétrico E que tá Fazendo merda Nas guerras Com os outros estratégicos Que não dá conta De executar Porque DG elétrico Não é muito difícil De usar De executar Então é isso aí Falou Tamo junto É nóis Tchau